Bom, tá aí o professor levantando o vídeo, levantando um pipa, pipa azul, topzera lá, ó, salvando, subindo, vai cortar logo professor? Já vai cortar de primeira? Ah, ele tá ali, ó, tá rodando ali, ó, deixa eu mostrar aí, deixa eu mostrar aí a carretilha, ó, eu fiz um vídeo lá pro canal, ó, carretilha feita com galão de água, aquela lá é convencional, que é a top, ó, ó que que o cara fez, mano, eu fiz um vídeo aí pra ir no canal pra vocês aí, ó, feito com galão de água, e com um cubo de bicicleta, no meio do cubo de bicicleta, cara, põe uma madeirinha aí, ó, tomei, mano, rapaz, o professor já tá se embolando lá, professor, rapaz, caraca, mano, o professor tá ali, ó, que difícil, bora, mano, mudou pra lá, tava pra cá e agora tá pra lá, Vou botar o zoom aqui, mano, ó, o cara tá tendo réu lá em cima, ó, ó, o professor lá, azulzinho, ó, azulzinho aqui, ó, Cara, ele quer ir lá pra pegar, quer ir lá pra pegar, mano O que aconteceu, professor, que o seu pipa tá rodando? Rasgou Rasgou, foi? Será, mano? Tá rodando, professor, vai cair Ó, bem no cantinho ali, ó, tá rodando, professor, mano Rodou, professor? Já foi? Já levou, professor? Não Caiu? Mano, olha lá o pipa rodando Já arranchou, mano, olha lá, não sei se tá pegando a câmera rodando Olha o pipa do professor Caiu, agora caiu Agora caiu, mano Será que tá longe, professor? Não, tá lá, tá lá no meio do... Olha aí, olha lá Deixa que eu vou lá pegar, professor Aí, deixa saco, deixa cair Deixa cair que eu vou lá Vou ali resgatar o pipa do professor, mano Passar o arame aqui Ai, caramba Olha aí onde caiu o pipa dele Resgatar o pipa Nossa, mano, furou tudo A linha aqui Olha lá, eu tava tentando cortar aquele cara, olha lá Deixa eu cortar aqui Vai puxar Aí, furou tudo, mano A rabiola toda, hein? Vou enrolar essa rabiola aí Resgatando o pipa do professor, mano E aí, cara, eu vou lá E aí, cara, eu vou lá E aí, cara, eu vou lá